Agora pôr a Lenca a cantar em xeque, o que é que era? Sabe-nos há uma canção em xeque? Não, Lenca, sabe-nos há uma canção em xeque? Ah, dá um passinho atrás, já chamou? Passinho atrás? Ah, Lenca, só um cheirinho de uma canção xeque que as pessoas vão gostar de ouvir. Silêncio, por favor, que se vai cantar xeque. Sabe-nos há uma canção em xeque? Às 5x5, ora lisca. Lindo, pá! Chetáque! Não, Lenca, espetáque! E uma... E uma gira disto tudo é... É que eu vi este jogo, 5x5, eu vi este jogo. Penaltos e tudo. Ah, Lenca, 5x5, ora lisca. Sim, senhora. Ah, não é ver, há 5x5, vamos que eu sou um CD.